O meu coração deserto, você fez uma cidade, Veloz um amor esperto, total na cumplicidade. Quando o raio tornou, nos feriu, a felicidade então nos sorriu. Eu quero só você, longe, perto, ao lado, eu só penso estar com você, eu só penso estar com você. Eu quero só você, somo as noites acordado, só pensando em você, eu só penso estar com você. Seja descomplicado, feroz e na hora exata, que não exista certo e errado, na lua, na noite, prata. Quando o raio tornou, nos feriu, a felicidade então nos sorriu. Eu quero só você, longe, perto, ao lado, eu só penso estar com você, eu penso estar com você. Eu quero só você, somo as noites acordado, só pensando em você, eu penso estar com você. Eu quero só você, longe, perto, ao lado, eu só penso estar com você, eu penso estar com você.